Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma paisagem natalina. O versículo que eu escolhi está na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Diz assim, Aqui nós temos o risco, que eu acoplei àquele risco da aula 561, que eu já ensinei a pintar isso aqui, e hoje nós vamos pintar a paisagem. Você pode fazer separado, mas eu quis aproveitar aqui o mesmo pano. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupintunes.com.br. Nós vamos começar a paisagem pelo céu. Eu vou começar com um pintor, você pode trabalhar com uma broxinha, com um pincel número 12, o material que você tiver mais adequado. A minha está seca, então eu vou umedecer, quer dizer, eu vou hidratar ela. Só coloquei na água, tá? Só dei uma enxugadinha nele, mas ainda tem água. Aqui, ó, aula 568, tá? As bolas. Eu vou pegar azul hortência aqui desse lado. Eu vou umedecer um pouco esse azul hortência, assim, com a água, porque eu não umedeci o pano. E quando você vai fazer uma área grande, se você preencher com a tinta do jeito que ela vem no pote, fica duro. Então, eu gosto de umedecer um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho o azul hortência ali, que eu terminei de fazer o fundo na bola, e eu vou começar com o azul hortência aqui. A gente vai juntar os dois. E eu vou limpando o meu pincel pra cá. Ó, aqui em cima da casa. Eu não vou passar além dessa linha imaginária que eu tenho aqui, ó. É a dobra do pano, é metade do pano. Mas é... Ficou uma linha imaginária, tá? Tá ali, ó. Vou terminar assim, sumindo. Do lado de lá, eu terminei com o azul ultramar. É o que eu vou fazer aqui também. Aqui, ó, entre as árvores... Tem que umedecer um pouquinho também. Entre as árvores, eu vou colocar o azul ultramar. Vou subindo. Vou passar um pouquinho pro lado do azul... Azul hortência. Aqui, pra não ficar forte, eu vou terminando assim, ó. Com o azul hortência. Nesse canto aqui, eu vou deixar bem mais escuro. Vou deixar mais ou menos três dedos da... Da... Da bainha do pano aqui. Mais ou menos três dedos. Tá. Agora eu vou abrir o meu verde grama. Pode ser verde pinheiro, verde musgo. Eu vou pegar só um pouquinho. Vou pôr aqui, ó. Em cima desse azul hortência. Ele vai dar, é uma clareada. E eu vou preencher essa árvore aqui de trás. Você viu que eu não tô fazendo pontinhas. Não tô seguindo o risco direitinho, nada. Agora eu vou pôr aqui, ó. Vou pegar aí um pouquinho do azul ultramar. Com um pouquinho do grama. Vai ficar um pouquinho mais escuro. E eu vou preencher essa outra árvore. Quando a gente tá preenchendo com a brocha, com o pitô. A gente não consegue fazer linha retinha do lado, viu? É assim mesmo. Não é pra ficar linha retinha do lado. Eu tenho um cantinho aqui que eu quero deixar mais escuro. Então eu já vou usar um pincel número dez. Aqui. Verde grama, azul ultramar. Eu vou preencher. Vou aproveitar pra fazer aqui, ó. Pertinho da casa. Pronto. Vou limpar esse meu pincel aqui, ó. Já vou fazer como se fosse uma árvore lá no fundo. Mais sumidinho. Mais sumidinho. Isso. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Nesse meinho. Um pouquinho mais do ultramar. Pra ficar mais distante. Quanto mais distante, mais azulado. Eu já vou aproveitar aqui o meu branco. Que eu derrubei aqui. Ó. O pincel número dez. Só sujei de branco. E eu já vou fazer umas batidinhas em cima desses pinheirinhos que estão lá no fundo. Olha a batidinha. Você começa aqui, ó. No centro. Aí você vai abrindo pros lados. Pronto. Só isso já chega nesses aqui. Agora, naquele de lá, vou pôr um pouquinho mais de branco. Mas eu tiro o excesso. Eu ponho no pratinho. Agora eu vou batendo, ó. No centro, ele vai ficar mais clarinho. Aí você vai fazendo batidinhas, deixando pontinhas. As pontinhas saem pros lados. E esse daqui também já vou fazer. Ele tá na frente daquele. Então aqui, esse lado, vou deixar ele mais branquinho. Mais um pouquinho de tinta. Vai batendo. Evita que fique totalmente igual as batidinhas. Isso vai secar. Vai sumir um pouco. E a gente vai voltar depois pra fazer o acabamento com o mais branco. Agora eu vou fazer a parede da casa. A parede dessa casa, eu quero fazer como se fosse de pedrinhas. E eu vou usar uma cor chamada verde musgo claro. Não sei se você tem. Mas é essa cor aqui, ó. E a gente pode fazer essa cor. Eu fiz aqui uma misturinha. Assim, você vai pegar o pincel número 6. Uma pincelada de marfim. Aí você vai pegar meia pincelada de sépia. Você pode ir acrescentando aos poucos também. E você vai acrescentar uma pontinha de verde grama. Ele ainda ficou mais escurinho. Você pode acrescentar mais meia de marfim. Olha, aí a gente consegue a cor exatamente igual. Mas não tem que ficar igual, tá? Não se preocupe com isso. Eu só vou usar essa cor. Eu vou preencher. Se eu preencher de leve, vai até aparecer o risco aqui, ó. Da divisão da casa. Mas caso você perca o risco também, não tem problema. É só olhar lá no desenho. Você vai situar aqui onde que tá. Olha, essa é a misturinha. Essa é a cor que vem no pote. Ficou um pouquinho mais claro. Quer dizer, ficou não, né? A minha ficou um pouquinho mais escura. Mas eu vou até misturar tudo aqui. Não tem problema. Eu vou preencher aqui todas as paredes. Essas também. Agora eu vou usar um pouco do verde oliva. Eu vou pôr aqui. Eu nem lavei o meu pincel. E eu vou fazer... Aqui eu tenho a linha. Tá? Dá pra ver aqui a linha, aqui a linha e aqui a linha. E eu vou começar aqui, ó. Bem nessa área. A fazer manchinhas. Manchinhas assim com verde oliva. Ó, tô dando pinceladas. Mas não pode ficar aparecendo cabelinho, não. O meu aqui tá ficando... Tem que ficar manchinha mesmo. Tô parando aqui no risco e tô parando aqui no risco. Vou subir um pouquinho. Agora eu venho aqui, ó. Até o final. Aqui pertinho da janela. Se um lugar ficar um pouquinho mais forte, assim como ficou aqui, não tem problema. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui nessa parede. Mas não vou colocar aqui até o final. Eu vou deixar... Ali a divisão. Agora nessa parede. Ali no final nem vou colocar. E agora um pouco nessa parede. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Agora com o sépia eu vou fazer uma sombra. Aqui, tá vendo? Que eu nem cheguei ali o verde. Então, embaixo dessa neve. Aqui é uma neve do telhado. Eu vou colocar também... São pedrinhas. Elas estão com uma sombra. Então, elas ficam um pouquinho mais escuras. Até aqui é assim. Daí acaba ali a sombra. Agora eu vou colocar aqui, ó. Atrás... Desse telhadinho aqui. Que também tem neve. Aqui, ó. Eu vou até colocar até aqui. Deixar mais escuro ali. Um pouquinho aqui atrás da janela. Do lado direito, no caso. Do lado esquerdo, no caso. Aqui, ó. Tem uma linha. E eu vou colocar aqui um pouquinho embaixo. E um pouquinho em cima. Eu vou pôr um pouquinho embaixo, só. Aqui, a gente tem uma esquina. Então, eu vou colocar do lado direito. Um pouquinho. Só pra fazer a esquina mesmo. Aqui nessa parte também. Embaixo. Aqui, ó. Essa área aqui. Ela fica bem úmida. Então, vai ficar bem escurinho também. E vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui do lado direito. Assim. Aqui a gente tem um pedacinho da parede. E eu vou deixar escurinho. E agora, você vai pegar o marfim. Só que você não vai desenhar isso com o pincel zero. Você vai trabalhar com o pincel número seis. Ó. Coloquei um pouquinho do marfim aqui. Dei uma carregadinha nele. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou com o pincel de ladinho. Ainda tá bem úmido. Eu vou dar uma clareadinha aqui. Eu vou dar umas pinceladinhas clareando aqui um pouquinho também pelo meio. Um pouquinho aqui. Não vou chegar aqui, porque aqui a gente tem um escuro. Aqui, ó. Aqui, ó. Desse lado. Continua simulando pedrinha, tá? Aqui, ó. Um pouquinho. Um pouquinho de luz. Desse lado também. Aqui, um pouquinho. Vou deixar um pouquinho mais acentuado aqui. E aqui. Agora, eu vou fazer esse pedacinho aqui que tá aparecendo. Essa parte aqui que tá aparecendo é o telhado visto de dentro. Preenchi com o sépia. E eu vou usar o marfim pra fazer umas linhas paralelas com essa de baixo. Só isso. Eu vou preencher essa janela aqui com um pouquinho do amarelo ouro. Ó. Umas pinceladinhas. Vou lavar o meu pincel. Eu vou colocar um pouquinho de marfim aqui, ó. De baixo pra cima. Fazendo uma mancha mesmo. E ele vai dar uma clareada no amarelo. Mas, eu vou esquentar esse amarelo aí com um pouquinho do laranja. Muito pouquinho. Aqui, assim, ó. Num cantinho só. Pode ser o vermelho também. Em cima do amarelo ouro vai ficar laranja. Essas partes a gente vai deixar secando. E agora, já dá pra trabalhar essa roda. Enquanto seca essa beiradinha, pra gente trabalhar o branco lá em cima. Eu não vou definir muito isso aqui, não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o sépia. E eu vou preencher aqui, ó. Esses... Esses triângulos. Mas, eu vou deixar um pedacinho. Pra eu ver onde que ficou o risco. Olha, já preenchi ali. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Esse... Aqui, ó. É o cano que vem trazer a água pra fazer a roda girar. Também tô preenchendo com sépia. Aqui, eu tenho um... Um círculo. Eu vou passar o pincel bem em cima do risco. E agora, eu vou passar o pincel do lado de cá na borda. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Os intervalos. Eu vou deixando pedacinhos, ó. Vou colocando um pouquinho do sépia. E deixando um pedacinho. Porque aqui, tá tudo congelado. Aqui embaixo, eu já vou preencher. Eu já vou colocar o branco aqui. Mas, eu vou pegar um pincel número 2. Um pouquinho menor. Porque, agora, eu vou fazer a linha, ó. E não é uma linha reta, tá? Deixa assim, ó. É... Vai colocando a tinta. Como se estivesse cheio de neve. Pode, inclusive, aqui, ó. Nos intervalos, fazer uma sujeirinha. Ó, tô só sujando. Não tô colocando tinta mesmo. Agora, aqui, ó. Eu vou colocar a tinta em todos esses espaços. E essa tinta, ela tem que ficar bem na horizontal, tá? Bem certinha. Por isso que eu deixei aquela vista. Pra eu saber, mais ou menos, onde que tava o espaço que eu tinha que trabalhar ali. Aqui, eu vou preencher com o branco também. Aqui, eu tenho aquela... Aquele cano. Eu vou colocar o branco em cima. Mas não precisa se preocupar de fazer a linha reta. Tá? Pode ir deixando crespinho. Eu vou passar esses dois pauzinhos assim. E botando um pouquinho de branco aqui. Pronto. Essa parte aqui vai ser tipo a casinha. Ó, eu vou preencher com a misturinha. Vou fazer também com o verde oliva. As pedrinhas. Se a gente cobra essa parte aqui, não precisa fazer a rodinha, tá? Agora, eu vou escurecer um pouquinho aqui no canto. Tá viradinho pra frente. Então, eu posso fazer essa linha aqui, ó. E essa parte de cá fica um pouquinho mais clarinha. E aqui em cima tem que ter neve também. Aqui, enquanto tá molhado, a gente pode até puxar assim, ó. Tá molhado e aqui tem bastante tinta. Então, eu dou uma pincelada arredondada. Seguindo essa linha aqui. Ó, saio dali. Pode ser assim de dois, três. Não precisa... Ó, chega. Faz de conta que aquela aguinha ali congelou. Agora, já dá pra colocar o branco aqui em cima. Eu vou diluir um pouquinho. Na verdade, eu já tenho um outro pote, ó. É um branco diluído. E com essa tinta e o pincel número dez, eu vou preencher toda essa área de neve do telhado. Olha, eu passei aqui o branco todo. Eu vou usar um pincelzinho número dois. Azul ultramar, que é a cor que eu vou usar pra fazer as sombras. E vou colocar aqui, ó, na parte de baixo. Um pouquinho do azul. E nesse daqui, também, eu vou colocar aqui, ó. Na parte de baixo. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho. E vou fazer aqui, ó, na casinha. Nessa partezinha. Eu fiz mais ou menos um centímetro. E agora, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ali. Um pouquinho do amarelo ouro. Bem pouquinho. Aqui, bem na direção da casinha, ó. Não é pra encontrar o amarelo com o azul. Porque senão, vai ficar verde. Agora, eu vou descer aqui, ó, pelo ladinho. Fazendo uma mancha. Depois, aqui, eu vou colocar bem em cima do risco. Pra não aparecer o risco. Eu vou fazer assim com o pincel, ó. Vou trabalhando redondinho. Não precisa preencher tudo. Mas, também, não tem problema se preencher. Aqui, é a mesma coisa, ó. Aqui, eu vou tirar a linha. Aqui, vamos deixar assim, meio... Meio sujinho. Agora, aquele ladinho ali. Aqui, ó. Tá vendo que tem um pedacinho do branco? Eu vou continuar uma linha. E vou colocar para... Para a direita. Também, sem chegar... Não precisa chegar na pontinha, não. Agora, aqui, eu ponho no risco. Pra desmanchar o risco. Cobrir o risco. E venho esfumando pra esquerda. Não é preciso ficar o risco aparecendo, tá? Aqui, a mesma coisa, ó. Coloco de cima do risco. E venho esfumando pra baixo. Mas, não deixa ali aquele risco muito certinho. Dá uma limpada, assim, ó. Deixa mais... Mais suave. Aqui, eu posso pôr um pouquinho nessa depressão. Aqui, eu posso pôr um pouquinho nessa depressão. Tá meio curvo ali. Aqui, eu vou chegar até o final. Pronto. Toda a base pronta. Agora, eu vou fazer essa arvorezinha aqui do lado. Essa arvorezinha aqui... Eu vou colocar, ó. Verde grama. Um pouquinho do azul ultramar. Juntos. E vou preencher. Pronto. Nem preenchi muito bem. Mas, já tem uma base. Já vou aproveitar e vou preencher... Esse restinho de tinta que sobrou. Vou preencher essa arvorezinha aqui também. Agora, eu lavei, apertou. Vou pegar aqui, ó. Azul ultramar. E nós vamos fazer a base desse... De toda essa neve. O meu pincel tava úmido. Aí, eu peguei o azul ultramar aqui. Se você quiser, pode colocar um pouquinho do diluente. Ou colocar diluente no pano e trabalhar por cima. Se você tiver medo de colocar um pouquinho de água. Mas, foi assim que eu fiz. E eu vou trabalhar assim, ó. Toda essa área aqui, todo esse chão é neve. E aqui temos o riozinho. A parte da neve, que a gente precisa... A gente precisa fazer uma sombra. Porque a neve, ela é branca. Se você preencher de branco, não vai ficar tudo branco. Não vai dar relevo. Então, a gente coloca atrás. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui um risco. Aí, eu coloco um pouquinho. Vou colocar um pouquinho do azul atrás. Aqui, eu tenho risquinho. Vou trabalhar sempre com o azul atrás. Aí, eu venho esfumando. Lembrando que eu tenho que deixar um espaço ali pra colocar o branco depois. Aqui, ó. Já tem uma arvorezinha. Mas, aqui é uma neve, ó. Tô passando por trás da arvorezinha. Aqui, eu tenho um espaço. Que tá sozinho. Eu vou colocar aqui, ó. Pelo meio, mais pra baixo. Mas, não cheguei na beiradinha. Agora, aqui, eu tenho esse por cima desse. Aqui, vai ficar escurinho. E aqui, eu venho trabalhando pelo meio também. Agora, aqui, eu já tenho uma linha. Então, eu vou seguir essa linha. Ó. Dou uma esfumada pra cima. Aqui, eu tenho um outro risquinho. Também dou uma esfumada pra cima. Por que que a gente faz esse monte de divisões? Pra parecer que tem volume. Se você deixar tudo branco, vai ficar uma ladeira só. Ó, aqui, no pé da arvorezinha, tem uma outra neve aqui. Um outro espaço, né? Vou passar aqui, ó. Por trás dos pauzinhos. E vou sair aqui. Mais um pouquinho. Desse lado aqui. Aqui, aqui, são barrancos. A gente vai pintar depois de um outro jeito. Aqui, eu tenho um outro espaço de neve. Começo aqui pelo meio. Venho trazendo, que eu passo, tô passando lá por trás da cerca. Aqui, eu vou passar aqui, ó. Por baixo da cerca. Lembre que depois, nesses espaços vagos, você vai colocar o branco. Então, não faça muito confuso. Aqui, ó. Eu tenho um risco. Atrás dele, eu vou deixar mais escurinho. Aqui, eu tenho um outro risco. Atrás, eu tenho que deixar mais escurinho. Acabou meu verde ali da tampinha, mas eu tenho o lado de cá ainda. Aqui, eu tenho uma sequência, ó. Aqui, eu tenho um risco. Vou esfumar um pouquinho do azul pra cima. Aqui, eu tenho outro, que eu começo pelo meio. Quando chega aqui, ó, eu tenho uma linha. Aí, eu sigo a linha. Aqui, tem um pedacinho. E aqui, eu tenho outro, que eu vou começar pelo meio também. E venho terminando. Aqui, eu tenho um risco. Então, um pouquinho pra cima. Pra trás, né? Porque aqui, eu tô fazendo uma sequência de escuros. Depois, eu venho com uma sequência de claros. Já começo por o branco. Aí, você vai entender tudinho. Pronto. Sujeirinha de azul ali. Já deu pra... Estou limpando o pincel aqui em linha reta. Agora, eu vou... Lavei o pitô. E agora, eu vou começar com o meu branco. E eu já vou usar o branco, aquele que não está diluído. Olha, ele tá bem durinho. Tiro o excesso. Agora, é importante tirar o excesso. E eu vou começar aqui, ó. Desse lado. Batendo o pincel. Naquela parte de cima. Onde tem o risco ali, ó. Eu deito o pincel. E vou batendo só pra fazer a divisão. Não pode ficar assim, ó. Pinceladinhas iguais. Ainda não tô preocupada em formar mesmo a... A neve. Só em dividir ali, ó. Achar o risco. É o primeiro trabalho que eu tô fazendo nesse esqueminha aqui. Geralmente, eu encho tudo de branco. E daí, fica mais fácil de achar onde tá a luz e a sombra. Só que isso aqui é uma outra forma. Agora, eu já vou batendo ali na beiradinha, ó. Tá vendo as sequências? Bom, dividi todos eles. Agora, esses assim, que estão gordinhos ali pra cima. E aqui pra baixo. Eu posso fazer a primeira mão também. Aqui, ó. Esse, por exemplo. Tem barranquinho ali. Ó, o azul ficou no meio. Aqui, eu já posso até... Fazendo batidinha, assim. Limpando o pincel. Agora, o lado de cá. Aqui, o espaço é um pouquinho menor. Eu vou começar aqui. Porque o branco tá na frente do pinheiro, né? A neve. Vai sumir ali. Depois, eu tenho outro que começa aqui. E faz isso aqui, ó. Outro espaço. É uma sucessão de espaços. Vou deixar esses finais aqui um pouco mais clarinhos. Porque ele tem que conversar com o clarinho do fundo das bolas. Agora, aqui, eu tenho um espaço ali. Eu tenho esse espaço aqui, ó. Que sobe. Que tá na frente da casa. E aqui que tá na frente da roda. E esse já vira aqui, ó. Depois, eu tenho esse aqui, ó. Que vem e passa por aqui. Ah, não. Tem um antes aqui. Um pequenininho aqui, ó. Sumiu um pouquinho com esse azul. Agora, que eu tenho esse grandão aqui, ó. Que passa na frente do pinheirinho menor. E vem sumir aqui. Venho sumindo com ele aqui pra baixo. Aqui, eu já viro. Pra deixar um pouquinho marcado a parte de baixo também. Agora, eu tenho aqui, ó. O último comprido, né. Ele vem até aqui. Aí, aqui, eu tenho uma série de pequenos. Eu vou fazer esse de baixo. Aqui, eu tenho um pequenininho. O pauzinho ali tá atrás dele. Esse daqui, ó. Ele termina aqui. Depois, eu tenho um outro aqui. Que passa por cima. Daí, aqui, eu tenho uns menores. Eu vou trocar de pincel. Só apagando um pouquinho o azul. Aqui também. Aqui, eu podia até fazer um azulzinho, assim. Mais clarinho. Ó, tá aparecendo. Os riscos. Pra eu poder fazer a linha aqui, terminando. Pronto. Tudo definido. Esse fica secando. E eu vou fazer agora, o barranco. Eu vou colocar nesse barranco, vou colocar o sépia. E agora, você vai preenchendo. Eu tô usando um pincel número 6. E você vai deixando crespinho na parte de cima. E a parte de baixo, geralmente, é... Ela pode até ser curva. Mas ela não tem, assim, crespinho. Porque essa aguinha aqui, tá congelada. Pronto. Dei uma preenchida. Agora, eu vou pegar uma pincelada de laranja. E vou dar uma passada em cima, assim. Só pra dar uma avermelhada. Ó, vai quebrar um pouco aquele escuro, escuro. Pronto. Vai aparecer um pouquinho mais com barro. E as pinceladinhas verticais, eu vou fazer com o marfim. São várias. Não precisa ficar aquele risquinho. Tá? Não precisa ficar toim, toim, toim. Aqui tem que ter uma. Você pode fazer assim, ó. No meio, uma um pouquinho mais larga. Aí, do lado, uma um pouquinho mais fina. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra baixo. Não precisa ficar todo mundo igualzinho. Ó, só vai fazendo sujeirinha. E aqui terminei assim, limpando o pincel. Agora, a água, eu vou fazer com o ultramar. E eu vou preencher toda a água. Todo o espaço do rio aqui, ó. Agora, eu vou escurecer um pouquinho os cantinhos dessa água com o verde-oliva. Assim, ó. Aqui, nesse cantinho, eu coloco um pouquinho do verde-oliva. E dou uma puxadinha pro lado, embaixo aqui da... Do barranco. Depois, essa área aqui não tem. Aqui, ó. Um pouquinho. Eu coloco a tinta, depois eu puxo nesse sentido. Mas é bem pouquinho. Não precisa preencher tudo. Agora, aqui. Embaixo do barranco. Agora, aqui embaixo do barranco. E agora, aqui embaixo do barranco. Agora, eu vou clarear essa água com o branco. E vou usar aquele branco aguadinho. Não vai ficar tão forte. E esse branco, eu vou colocar assim, ó. Uns isquinhos. E em cima do azul, puxando. Em cima do azul, puxando pro verde-oliva. Você viu que vai dar uma misturada, porque tá tudo molhado. Mas eu não tô chegando na beiradinha. Se pegar muito verde-oliva, assim, dá uma lavadinha no pincel, tá? E não entorta. Tem que ficar sempre retinho. Não dê... Agora, você pode voltar até dando uma batidinha de pincel em cima. Pra não ficar tão riscadinho. É mesmo só pra dar uma luz. Não é pra aparecer uma escadinha. Isso. Deixando secar. Demorei. Meus pinheiros já secaram. Então, eu vou fazer aqui, novamente, um pouquinho da mistura De azul ultramar com verde grama. E vou colocar, novamente, pra umedecer. Pronto. Nem lavei meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta branca. Tinta sem água, tá? Do jeito que tá no pote. E vou fazer aqui, já, o... A primeira parte, né? Do pinheiro. Pinheiro. Eu tenho uma aula que eu ensino a fazer pinheiro em perspectiva. Se você quiser treinar, Eu fiz uma porção de pinheiros, assim, Começando lá no fundo. E vem trazendo, mudando a cor e o tamanho. Bom, aqui, a gente deixa secando. Esse daqui, já vou fazer com esse pincel também. Pequenininho, mas eu vou ficar só em cima do verde agora. Só mesmo pra já deixar a textura nele. Depois, com o branco, que a gente vai deixar ele bem... Bem branquinho, bem nevado. Agora, só falta fazer a cerca... Pra gente ter toda a primeira parte pronta. Mas, eu não vou fazer a cerca agora. Eu vou deixar pra fazer ela por último. Porque ela tá aqui bem na frente. E antes de fazer, Eu quero fazer toda essa neve que tá ali por trás. Eu dei um tempo. Agora, tá totalmente seco o trabalho. Essa foi a primeira etapa. Agora, nós vamos à segunda. Eu vou escurecer as sombras da casinha. Vou usar um pouquinho de preto. Um pouquinho de sépia. Na verdade, eu vou escurecer o sépia. E, agora, eu vou com o pincel número 6, Escurecendo um pouquinho. Olha. As sombras vão ficar mais fortes. Todo lugar que tiver sombra, Eu vou colocar mais um pouquinho. Ó, aqui já deu pra perceber. Tá vendo? Vai ficar aqui, vai ficar bem mais acentuado. Só que, eu não vou preencher inteiro de novo. É só mesmo ali embaixo. Bem no cantinho. E assim, com batidinhas. Sempre. Sempre com batidinhas. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Batidinha. Aqui, vai ficar mais escurinho. Vou limpando meu pincel. Aqui, mais escurinho. Então, todo lugar que tiver sombra, Eu vou deixar mais escurinho. Pronto. Já terminei de escurecer. Agora, eu vou pegar aquele verde musgo claro. E vou acentuar a luz. Todo lugar que tiver luz, eu vou dar umas batidinhas. Isso vai criar contrastes maiores. Não vou subir em cima da sombra, tá? Não pode. Aqui, nem vou colocar. Porque aqui é uma área bem baixa, bem escura. Então, não vou pôr nada. Aqui. E um pouquinho mais aqui. Mas, você viu que eu não fiz inteiro. E outra coisa. Pouquíssima tinta no pincel. Pronto. Agora, eu vou fazer a janelinha. Deixa mais clarinho aqui. Mais retinho. Que tá meio torto o meu. Pincel zero. Poderia usar essa misturinha aqui. Mas, vou usar o sépia. É um contorno. Dos dois lados. O risquinho no meio. As divisórias, né? Ficou borradinho ali. Então, eu vou deixar um pouquinho mais grosso. Mas, aqui pode ficar bem fininho. Assim. Agora, nós vamos pegar o branco e vamos fazer as neves em cima das árvores. Eu vou usar esse pitô aqui, ó. Ele é número zero. Tigre, oitocentos e três, zero. Você pode usar um pincel assim, quatorze. Pode usar um pincel, o que você tiver, que você consiga fazer o batidinho. E agora, a tinta branca é do jeito que vem no pote. Não é pra diluir. Coloco o pitô lá dentro, tiro o excesso. Eu dou até uma batidinha de leve pra tinta espalhar. Aí, eu venho. Ó, agora sim, vai ficar bem nevado aqui esse pinheiro. Que vai sumindo. Não precisa ficar definido. Mas, cuidado. Pra não preencher inteiro de branco. Tem que ficar essas nuances de verde aparecendo. O outro. Desse lado aqui, eu vou deixar mais claro. Ó, bem acentuado. Pra mostrar que ele tá na frente daquele. E depois, vou batendo, deixando também as nuances de verde aparecendo. Aqui próximo da casa, um pouco mais leve. Quando você bate forte, a pincelada fica forte. Quando você bate mais leve, vai ficando bem fraquinha. E você vai controlando. Isso daqui, tem que treinar. Você olha. E você pensa. Só pegar o pincel com um pouquinho de tinta e bater. Não, não é. Você tem que treinar pra você experimentar. Porque, às vezes, se você bate na mesma intensidade, fica um desenho só. Se você bate muito forte, faz uma mancha. Se você bate muito fraco, fica tudo verde. E esse daqui, tá lá no fundo. Esse passou na frente, então eu deixo aqui mais forte. Ó, é assim que a gente mostra quem tá na frente e quem tá atrás. Bem fraquinho. O outro pinheiro do lado de cá, mesma coisa. Eu tenho um lá no fundo que eu nem vou colocar o branco. Porque ele já tá bem sumidinho. Agora eu vou construir esse daqui. Olha a diferença. Aqui já tem e aqui não tem. Ele tá na frente da casa. Então, esse lado aqui eu vou deixar assim com pontas e um pouquinho mais claro. Pontinhas na beirada. Aproveitando todo o branquinho. Aqui eu passei a neve na frente dele. Então, embaixo do pinheiro aqui, deixa um pouquinho mais verdinho. Pronto. Agora, eu não vou usar esse daqui. Eu vou usar esse outro. Que é número 12. Ele tá com uma cerda longa. Eu acho mais fácil. Pra colocar aqui, ó, a neve. Porque a princípio a gente preencheu. E fez a sombra. Agora eu vou bater a neve. Pra não ficar aquela coisa muito retinha em cima do risco. Que tá até parecendo risco ainda. Então, eu tenho aqui uma parte branca. Depois eu tenho essa beiradinha. Com esse pincel grande, às vezes é mais difícil fazer. Mas, eu vou controlando ele aqui de pontinha. Porque essa parte aqui vai ficar branquinha. E vai ficar crespa. Depois vai subindo. Aqui também, ó. A beiradinha. Toda crispinha. Toda crispinha. Só que como eu já tenho aqui o caminho. Então, eu tenho que prestar atenção. Pra seguir esse caminho. Porque se eu bato essa tinta branca em cima do escuro. Pra fora do escuro. Vai dar uma transparência. E a neve aqui, ela não está transparente. Ó, fiz toda a beiradinha ali. Agora, essa parte aqui é um pouco mais lisa. Mas, mesmo assim, eu vou trabalhar essa linha com batidinha. Pra não ficar aquele risco pesado. Agora, eu vou voltar ali em cima. Porque eu tenho que passar em cima do risco. Ali eu tenho uma sombra de azul. Isso vai me ajudar. Não vou cobrir. Olha ali a beiradinha. Preservei a sombra aqui de azul. Do lado de baixo também. Vou fazer uma batidinha. Marcando mais ou menos a linha. Mas, não pode ficar assim. Então, eu tenho que voltar com o pincel tirando. De leve. Do lado de cá, eu tenho branquinho, branquinho. Só aqui o cantinho. Depois, ele tem uma sombra de azul. Porque se a gente preenche tudo de branco, fica meio sem graça. Aí, você põe o azul. Pra fazer uma sombra. Pro branco realçar mais. Azul ou outra cor. Pode ser um cinza. Essa beiradinha aqui também, ó. Ela é crespinha. Eu vou batendo o pincel. Aqui, a neve da roda tá na frente da casa. Eu posso até bater um pouco de neve aqui em cima da roda. Vai meio que se confundir. Embora a gente tenha um escuro ali atrás. Ó. Beiradinha. Isso. E esse daqui também. Eu vou marcar aqui, ó. Esse espaço branco. Que é o... A virada, né? Da neve ali. Pouquinho de branco aqui em cima. Que eu tenho a sombra de azul. Então, eu posso bater o branco. Que o azul vai fazer uma base. Aqui também. A beiradinha é crespa. Aqui também. Com esse pincel vai ser meio difícil. Vou pegar o menor. Peguei o número 6. Pra deixar o escorridinho aqui. Aqui também, ó. Umas pontinhas. Quebrando um pouco esse azul. Pronto. Acho que deu. Até aqui a esquina com um pouquinho do branco. Ajudou a aparecer mais a esquina da casa. Agora eu vou colocar a neve ali, ó. Nessa parte de cima. O branquinho crespo. Aqui embaixo vai ficar o azul. O azul vai fazer a base. Agora aqui. Ela tá parada aqui no parapeito da janela. Então, a neve, o branquinho vai se acumular na parte de cima. Aqui na roda, eu posso até acrescentar aqui, ó. Aqueles fiapos de água. Que congelaram. Quando eu fiz, tava bem úmido. Então, ele ficou meio transparente. Aqui também, ó. Posso pôr um pouquinho mais. Aqui. Vou só puxar aqui. Porque a neve não caiu pra cá, né. Só pra marcar aqui que terminou. O murinho que segura a roda. Ali já tá branquinho. Agora, agora a gente vai fazer essas neves aqui. Pincel número 10. Coloco a tinta aqui. Tiro um pouquinho do excesso. Vou começar por esse aqui, ó. Que é o último. Venho limpando o pincel. Quase. Eu chego a bater o pincel em cima do azulão. Aí pego de novo. Aí vou no próximo. Você tem que deixar um contraste. Ele vai sumir por ali. Ó. Tem o tinta do outro lado ainda. Eu viro. E bato. Esse azulão aqui. Ele não pode ficar assim tão puro. Então, a gente bate um pouquinho de tinta em cima dele. Mas deixa essa linha. Cada um desses aqui, ó. A gente vai fazendo isso. Bate pincel. Vai limpando pra baixo. Aqui, ó. Bato o pincel deixando uma divisão. Vai sumindo. Vai sumindo. Mais um. Aqui, ó. Né? Tem que subir ali. Um morrinho aqui. Contraste. Vem sumindo. Vem sumindo. Aí, eu tenho aqui que continua. Então, eu venho batendo na bordinha. Desenhando a borda. Depois, eu venho limpando o pincel pra baixo. Aqui, ó. Vai ficar clarinho ali. E vai ficar clarinho aqui também. Só que aqui, eu não bato assim. Eu bato assim, ó. Ó. Aí, eu limpo o pincel. Porque o azulão vai ficar aqui no meio. Esse daqui, eu já vou passar pra cá. Porque aqui continua, né? Do lado de cá, eu começo aqui em cima também, ó. Vai sumindo. Daí, venho limpando o pincel em cima do azulão. Depois, a segunda camada aqui. Aí, venho... Ó, tá vendo esse azulão? Eu venho batendo o pincel de leve. Ele não vai sumir. Porque ele não pode sumir. Aqui, eu fiz em cima. E agora, eu faço embaixo. Só até aqui. Limpo o meu pincel. Aqui, eu tenho que deixar uma divisãozinha. Porque esse tá atrás desse. Esse fica bem branquinho. E esse fica com aquele azulzinho ali. Próxima camada. Aqui, ó. Ele termina aqui. Também venho limpando o pincel. Principalmente aqui no final. Vou limpar um pouquinho mais. Pra ele sumir aqui. Pra terminar mais suave. Próxima camada. Esse aqui também eu trabalho aqui. Depois, eu viro o pincel. E trabalho aqui. Aí, eu limpo o meu pincel aqui pelo meio. E assim, eu vou fazendo em todas essas partes. Vou terminar o meu e já mostro pra você. Tô batendo as neves aqui. Olha ali. Sumir com o pinheirinho. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do verde grama. E vou bater aqui, ó. Pra deixar ele... Ele tá mais próximo. Ele tem que ficar mais verde do que aqueles que estão atrás. Então, eu vou bater aqui um pouquinho do verde grama nele. E vou colocar novamente o branco. Pronto. Deixei a moitinha mais verde. Agora eu volto com o branco. Mas eu não cubro inteiro. Eu deixo umas bordinhas aparecendo de verde. Pronto. Tô crescendo, bichita. E com o pincel zero, eu vou colocar nele... Uns galinhos. Que eu posso fazer assim, ó. Você não pode passar inteiro. Você tem que sair do meio. Aí você pode usar esses espaços. Que são um pouquinho mais escuros. Ó. Pontinho ali. Um pouquinho aqui. Também não passe pra cima. Porque o galho do pinheiro não sai pra fora, assim. Aqui eu vou colocar, ó. Mais um aqui. Vou aproveitar esse espaço verdinho. Ó. Fiz dois. Não é um pinheiro. Agora virou uma moita. O pinheiro você põe um só. No máximo os dois galinhos. E agora acrescenta um pouquinho do branco. Nas pontas desse galinho. Ali, ó. Pode ser em cima, pode ser embaixo. Deixando aparecer um pedacinho. Deixando aparecer um pedacinho. Isso aqui, quando a gente coloca o glitter, fica bem bonitinho. Pronto. Agora vamos fazer aqui essa cerquinha. E daí a gente pode finalizar com o branco aqui. Eu vou começar com o sépia. E assim, ó. Você viu que eu tenho um palanque aqui, atravessado. Aqui, todo lugar onde ele tá encostado nesses que estão de pé, eu vou pôr um pouquinho de sombra, assim, ó. Na horizontal. Aqui, ó. Só repare uma coisa. Ele tem que sair na mesma linha, tá? Não pode fazer uma aqui e o outro começar mais pra baixo. Porque aqui é um só. E já vai deixando, assim, ó. Essas ranhuras. Porque isso já facilita na hora de colocar a luz. Que é a cor mais clara. Ó. Fiz inteiro aqui. Sujeirinha. Agora, nem lavei o pincel. Eu vou usar o verde musgo claro. E vou colocando. E puxando pra cima desse escuro. Isso já dá uma textura de madeira. De um pau. Uma madeira meio envelhecida. Não precisa alisar muito, tá? Pode deixar assim, meio... Vou fazer um acabamento aqui, ó. Deixar umas pontinhas. Do lado de cá também. Agora, esse que tá de pé. Você vai começar aqui, ó. Com o sépia. Aí, você puxa o sépia, assim, um pouquinho pelo meio. Porque você vai fazer os lados um pouquinho mais claro. Isso vai mostrar que ele tá por cima. Aí, aqui em cima, você pode fazer o acabamento também com o sépia. Pra deixar um pouquinho mais escuro. Olha, assim, assim mesmo. Então, começa com o sépia aqui. Sobe com o sépia pelo meio. Acabamento com o sépia ali em cima. Aí, já pego o claro e passo aqui arrematando o lado. Vou fazer os outros dois. E já mostro pra você como finalizar. Finalizei ali. Veja que cada um ficou diferente do outro. A ideia é essa mesmo. E agora, eu vou colocar já a neve aqui. Mesmo molhado. Com o branco. Então, aqui. Assim, umas sujeirinhas. Nas pontas, né? E depois, aqui, ó. Assim, na parte de cima. Não coloca nele inteiro. E eu tô colocando uma pincelada de batidas. Eu não tô fazendo linha reta. Quanto mais irregular ficar isso aqui, melhor. Agora, a gente já pode finalizar essa parte. Só com um pouquinho de neve aqui. Um pouquinho de neve aqui. Aqui, eu tenho uma linha, ó. Então, eu tenho que pôr. Devia ter posto já. Sumindo. Aqui na beirinha, outra. Aqui, outra. E aqui, descendo. Finalizo assim. Desse lado aqui, ó. Embaixo das bolas. Ficou meio vazio. Eu vou puxar um pouquinho. Eu vou puxar esse chão aqui. E vou fazer aqui embaixo da bola também. Peguei no pincel. Um pouquinho do azul ultramar. Um pouquinho do azul hortência. Já podia ter deixado um pouquinho mais forte aqui. Mas, enfim, ainda dá, ó. Tô fazendo a sombra. A continuação daquelas linhas de neve. Só esfumado. Sem muita tinta. Você viu que com duas pinceladinhas eu fiz. Aqui já termina tudo. Aí eu podia colocar uma arvorezinha aqui, né? Tem uma sujeirinha de verde. Ó. Atrás da bola. Agora eu tenho que lavar pincel de novo. E agora o branco. E esse branco, ele só... Só um pouquinho, assim. Não é preciso preencher essa área. Eu não gosto muito de preencher áreas grandes, assim, em paisagem. Porque o pano fica duro. Então, um trabalho com a tinta bem leve. Só de pouquinho. Vem sumindo. Aqui também vem sumindo. Até aqui dá pra pôr um pouquinho de batidinho de branco. Em cima dessa arvorezinha. Aí. Agora tem que secar ali pra gente pôr o glitter. Olha. Bem sequinho. Então, agora eu vou pôr o glitter. Eu vou colocar glitter aqui praticamente em tudo. Janelinha. Eu vou pôr em cima do sépia. Aí, aqui, ó. Nessa beiradinha da neve. Eu tô colocando em cima do escuro. Não tô colocando no branco. Tô colocando atrás. Olha como ele aparece muito mais. Ele brilha muito mais. Aqui também, ó. Em cima do escuro. Então, toda a parte da casa eu vou colocar o glitter por trás. Em cima do escuro. O pinheirinho. Vou colocar nesse aqui. Ó. Eu não vou colocar, fazer um contorno. Eu vou fazer assim. Com o bico do glitter. E o glitter é dimensional, glitter relevo, ouro. Mas, não impede de você usar qualquer outro que você tenha. Essa é só uma sugestão. Aqui também, ó. Vou fazer isso aqui. Já contornei aqui a... A parte de trás da casa. Nesse aqui, o último, vou pôr um pouquinho também. Mas, vou colocar menos. Vou contornar toda essa área escura aqui, ó. Da roda. Aqui, esse... Esse palanquinho aqui. E o lugar onde vem a água, a bica. Na neve. Eu vou colocar assim, ó. Na beiradinha. Ó. Também por baixo. Aqui no barranquinho. Como eu disse, a parte escura fica bem legal. Aqui, eu vou colocar em cima do azul. Mas, eu não vou colocar uma linha reta. Eu vou colocando assim, ó. Um pouquinho aqui. Aí, dou uma paradinha. Um pouquinho aqui. Mais um pouquinho ali. Tá vendo? Assim, meio salteadinho. Não vou colocar inteiro. Bom, aqui já mostrei. Aqui na cerca, vou colocar na madeira. Posso até pôr alguns assim. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um escuro no meio, né? Então, eu ponho umas linhas escuras no meio. No contorno. Aqui, ó. Embaixo da neve. Vou mostrar aqui. Eu tenho essas... Esses montinhos de neve que tem, um que sai aqui. Eu fiz aqui uma linha escura. Então, eu vou colocar um pouquinho. Ó. Não precisa assim, inteiro, né? Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui nesse pinheirinho. Você viu que dá pra brincar bastante com o glitter. Eu vou colocar nele inteiro. Aí, eu mostro pra você. Trabalho concluído. Como é gostoso colocar glitter, né? O trabalho parece que dá um up. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Esse aqui é da aula passada. E esse daqui, da aula de hoje. Pra você que me apoia, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho